Música Fala galera, beleza? Bora pra mais uma parte aqui de Resident Evil HD Remastered Eu já tô aqui no meio dessa mansão aqui em cima porque eu vou aqui abrir essa porta que eu não abri aberto ainda Nossa, foi isso E pra eliminar essa chave de vez aqui do meu inventário e tal Então bora lá, era a última porta que faltava pra abrir com ela, eu tinha esquecido, cara Então vamos nessa sacada aqui onde vai ter um carinha meio chatinho aqui, mas eu vou tentar não matar Quer dizer, eu não vou matá-lo, eu vou tentar desviar dele e tal Só vou pegar os itens que vai ter aqui Tem um punhal aqui E lá na frente tem, tem acho que duas ervas se eu não me engano Vou esperar o Chris ver ele e tal Essa parte aqui quando eu joguei o Resident Evil 1 pela primeira vez O original, nossa, eu tive muito medo, cara, não me esqueça dessa parte Eu acho que ele tinha um cabelo amarelo, se eu não me engano, no original Bora lá Vou pegar aqui as ervas Lá vem ele Vou tentar pegar a erva rapidão aqui Vai Chris E acho que ele vai me dar um agarrão agora, hein Não De boa Vamos ver se eu consigo escapar agora Deu Acho que agora é de boa, hein Se eu não me enroscar aqui Tentar fugir dele aqui Vamos, Chris Esse bichinho é fogo Deixa ele pra trás Bora, bora Aí, beleza Conseguimos sair, né Sem levar dano e sem gastar bala também com ele Pegamos todos os itens de lá Deixa eu ver É, tá ok Agora, cara Eu vou guardar essa erva E a gente vai estar indo utilizar a nossa manivela Que a gente pegou no vídeo anterior Bom, beleza, galera Chegamos aqui, né Quer dizer, quase chegando aqui, né Agora a gente tá no... É pátio, se eu não me engano O local aqui, né É isso aí Estamos no pátio E bora lá, então Usar aqui a nossa manivela Eu já matei os cachorros daqui daquele dia, né Daquele vídeo, quer dizer Então Vamos entrar aqui de boa Eu tô andando com a minha pistola agora, né Deixei a shot guardada um pouco Eu acho que a gente não vai estar utilizando ela por enquanto Vamos rodar aqui Erguei essa... Essa porta Essa eclusa Que legal é que chama Pra abaixar essa água, né Pra água poder sair um pouco E a gente poder passar E a qualidade dessa imagem Realmente é muito ruim Eu achei muito estranha essa parte Mas beleza Tá ok Ela continua com a gente, né A manivela Então vamos Vamos descer aqui agora E bora passar pro outro lado Uma coisa que eu fiz também Eu fiz em off, né Rapidão, assim Que eu falei que eu ia fazer Era fazer um corre pela mansão Aí pegar as... As... Não caiu as cobrinhas, né Agora, né Pegar as ervas que... Eu larguei pelos cantos Peguei... Não peguei todas, não Tem falta uma lá fora Onde tem uns cachorros e tal Vou pegar depois Mas eu peguei bastante E esse corvo aí Vai ficar de boa aí Ou você vai... Vai me pegar Fica de boa aí Ai, caraca Pior que o bichinho correu Ai, não é pra cá, não Ainda confundi o lugar ainda Não pega a minha cabeça, não Rapaz É pra cá Bora entrar aqui Esse escorvo de contábil Tem uma ervinha vermelha aqui Deixa eu olhar meu inventário Eu vou pegar ela Já vou pegar já Eu tenho bastante erva verde no baú Pra estar combinando Então foi muito bom aparecer Essa erva vermelha Eita mais as cobrinhas Deixa elas pra lá E vamos que vamos Aqui é só correr Muito bem Chegamos aqui nesse local Nessa residência Temos aqui também Planta azul Que é muito bom Eu vou pegar todas Eu acho que vai ter um baú por aqui Nossa, nem dá pra ver Aqui não tem mapa Mas eu acho que vai ter um baú por aqui Então eu vou estar pegando Tem três, cara Deixa essa daí pra lá Porque já me encheu aqui Aqui, onde que é essa? É uma dessas portas É uma salinha de save Deixa eu lembrar qual que é Eu acho que é essa É, aqui mesmo Então eu já vou aproveitar E mexer aqui no baú Guardar o que tem que guardar Beleza, eu guardei aqui as ervas Juntei todas, né Que eu podia juntar Peguei o meu potinho aqui Meu recipiente Meu potinho pra encher de gasolina aqui Que tá vazio Eu tenho dois galões lá na parte da mansão Que já estão vazio, cara Então eu vou deixar esse aqui cheio, né Eu não sei quando é que eu vou poder voltar aqui Pra quando eu precisar usar já ter Eu acho que só tem um galão Na parte da mansão Que ainda tem gasolina dentro Vou tá guardando as coisas aqui rapidão E guardar esse aqui também Acho que eu não vou andar com ele agora não E eu vou assim Então bora voltar aqui Não tem nada, né Deixa eu dar uma olhadinha Pegamos tudo Agora eu vou sair aqui Pra tá continuando aqui a nossa jogatina Bora lá Aqui eu já vou tá empurrando essa caixa Porque aqui nesse local que tem esse buraco aí Sempre sai uns tentáculo, né Daquela planta 42 lá Chatinha Que fica causando dano Quando a gente passa por aí Então deixa eu já empurrar essa caixa Aí toda vez que a gente for passar por aqui A gente passa por cima dessa caixa aqui E de boa Beleza, agora a gente vai chegar nessa parte aqui da residência, né Então bora pra cá Essa porta aqui já está trancada Então a gente vai prosseguir e vir pra cá Na 002 Depois a gente pega aquele mapa ali Que tá na parede Vamos primeiro ver um negocinho aqui Beleza Vamos pegar esses papéis aqui Passar aqui Tá falando da Da planta lá e tal, né E pra cá A gente vai ter Um zumba que vai entrar agora Eu vou matar ele Pra ele não atrapalhar Cai logo, tio Tá resistente, hein Caraca Levou até um headshot na cabeça Não, um headshot no braço, Lice Bora empurrar esse pra trás, então E esse pro lado Vai, vai Aí Só vou abrir espaço aqui mesmo Vai ter uma escada aí Mas a gente não vai estar entrando aqui agora, não Primeiro a gente vai ter que vir aqui Que tem uma portinha aqui no começo Ops, Chris Como assim? Como assim, Chris? Me confundindo aqui Entrar nessa porta aqui Eu acho que é um banheiro, se não me engano E aqui a gente vai ter uma chave Bora pegar essa chave aqui Beleza Deixa eu só dar uma olhadinha Se é só isso Ops Bom, era só isso Agora a gente vai estar Voltando Voltando e voltando, né Pra cá também Nessa porta E a gente vai estar E a gente vai estar Abrindo agora Cadê? Aquela porta lá do começo Da... Onde tem A salinha de save, né A outra A gente vai estar abrindo Aquela portinha lá A gente vai estar pegando Outra chave lá dentro também Então bora passar por aqui, né E vamos abrir essa porta aqui agora É isso aí Descarta ela já Pra não atrapalhar, né Tem um cara pendurado aqui Um zumba doideira Vamos passar por ele Vou pegar aqui a... Essa pistolinha de autodefesa Tem um papel também E vou pegar aqui Uma munição Faz tempo que eu não pego munição Deixa eu até carregar aqui Inclusive Porque eu vi que eu tô Só com sete ali e tal E agora Vamos sair daqui Entrar nessa porta aqui Outro banheirinho, né O povo gosta de guardar a chave no banheiro Todo jeito, né Tem um tio aí Que eu acho que vai levantar e tal A chave tá dentro da banheira Beleza Pegamos aqui a chave da sala de controle E bora voltar Antes que esse zumba levante E a gente já pode estar indo embora daqui, né Vou só dar uma conferida no mapa ali Se eu catei tudo Acho que sim É, beleza Eu peguei tudo Agora eu vou estar vindo aqui Pra pegar Pra poder pegar aquela outra plantinha azul Que eu larguei aqui, né E já vou entrar ali no baú Entrar no baú é boa Entrar ali naquela salinha do baú Pra poder estar guardando A erva E aquela pistolinha de autodefesa Guardar rapidão aqui Ok, então bora continuar aqui agora Agora a gente vai estar descendo aquela escada Que a gente empurrou, né Que nós empurramos Aqueles armários e tal Então vamos lá Sala 002 Bora entrar Já matamos um zumba Tá de boa Bora descer a escada aqui E beleza Eita mais Não dá certo aí, Chris Aqui a gente vai ter essas caixas Pra estar empurrando, né Então vamos empurrar certinho aqui Uma de cada vez Primeiro a da frente Deixa eu entrar aqui Boa São três caixas Bem grandes, né A gente vai estar empurrando Nessa água aqui Pra poder passar pelo outro lado Porque o Chris não quer Molhar a roupa Pelo jeito Resident Evil 2 Também tem uma parte semelhante, né De empurrar as caixas assim Pra poder passar pelo outro local Beleza Beleza, falta só mais uma Força nesse braço aí, Chris Eu sei que você não era muito bombado Nessa época, mas... Tá ligado, né Essa porta tá trancada Essa portinha aí Ih, beleza É só empurrar pra cá agora Vamos lá A gente vai estar encontrando uns bichinhos Uns amiguinhos ali na frente Uns peixinhos Ó um peixinho só Bora lá Pode passar, Chris Aí Pegar essa erva aqui Não faz mal pra ninguém E vamos que vamos Vou estar usando minha pistola Eu acho que eu já falei isso, né Deixei a Shotgun um pouco de lado Tava usando muito a Shotgun, cara Andando com ela direto, hein Sem tanta necessidade E o Richard tá aí, cara Doidão Pois é Chris sempre sendo salvo, né O pessoal se sacrificando Eu falei que eu fui direto, mano E vamos que vamos Porque ele virou comida de peixe De tubarão E vamos correr aqui Pra gente não virar também Correr na água Eita, mano Já levei dano aqui Tô ligado É que correr na água É difícil de Chris Mas Vou sair dessas pernas Ai, roubar meu dedo aqui Lógico Ai, ai, ai Caraca Bora, bora, bora Aí Bora entrar nessa porta Aqui agora Descartar já Essa chave E é nóis Beleza, e aqui Cadê? Vamos descer aqui No lugar errado Eu sou muito esperta Vamos descer essa escada E aqui a gente vai tentar, né Mexer no bagulho da água ali Eita, Chris Como assim? Rodopiano Vou pegar essa erva Essa erva não Essa vida aqui já Beleza Daí aqui Nós vamos Primeiro dar uma olhada Nesse papel aqui, né Porque Cadê, cadê? Nossa Me confunde em geral Aqui, hein Você é doido? Aqui a gente vai ver O número da válvula, né Caso a gente precise abrir No caso da queda de pressão Do óleo e tal Então ali é o número 1 A válvula, né Então agora a gente vai tentar Drenar a água aqui Vamos apertar aqui Sim E lá vem o tubarão Ok Então vamos apertar aqui agora E apertar pra cá também Beleza Que tá baixando ali Aí deu o bagulho do óleo lá Então vamos ir pra cá E apertar a válvula número 1 Beleza E agora a gente volta lá Com os procedimentos De novo Vamos que dá Acho que agora vai fechar E vamos drenar a água agora então Vamos com isso Aí Beleza Deu certo aqui agora É sempre É importante ver o número da válvula Porque sempre muda, né Pode ser 1, 2 ou 3 Pra apertar corretamente Então bora lá Vamos passar por essa porta aqui agora E é isso Vamos ver o que tem pra gente aqui Temos munições E eu acho que vou tomar uma erva Deixa eu tomar essa erva aqui E já vou examinar isso aqui também Ok Então vamos lá De onde foi que eu vim, cara? Eu me confundi agora Nas portas aqui Beleza, a gente tá certo Então aqui secou, né A água O tubarão tá aqui Que ele tá Se retorcendo Ops Dá licença, por favor Obrigada Então tá Bora vir pra cá Esse maiorzão aqui, né Tá ligado Tá meio que na água ainda Vamos subir aqui E agora a gente vai tentar, né Tentar Pegar essa chave aqui Cadê, mano? Eu quero pegar a chave Não tô conseguindo Eu já até apertei o bagulho aqui Derrubou minha chave, né Bora, sério Agora a gente vai empurrar isso aqui Mas é que a Alice é muito esperta Deixa eu erguer esse bagulho de novo Fui pegar a chave Acabei apertando a alavanca aqui Vou me empurrar agora Depois a gente abaixa ela Pra matar logo Torrar esse tubarão aí Tarde Até estragou o bagulho ali Então vamos descer aqui Agora acho que eu não desceria, né Mas Vamos descer de boa Não, Chris Pensei que você ia subir Vamos dar a volta aqui Pra poder pegar a nossa chave Só que não Acho que por aqui dá, então Pensei que não dava, cara Duretei E é isso Pegamos aqui essa chave Agora eu vou sair daqui Tem coisa aqui ainda Aqui tem uma Shotgun Aí sim, hein Eu nem tinha visto ela Será que ela caiu agora? Deixa eu ver se eu catei tudo pra cá Peguei Então bora Bom, galera Eu vou estar voltando aqui agora Eu vou entrar nessa sala de novo Porque Eu não peguei alguma coisa aí dentro Apesar De que eu tô cheia, né Eu tô com o meu inventário cheio, cara E eu preciso Ir pro meu seivo lá guardar Eu não sei o que eu deixei de pegar aqui Deixa eu dar uma olhadinha Rapidão Ah, é um mapa aqui, cara O mapa do aquário Eu nem tinha visto Então beleza Menos mal Que é uma coisa que eu não precisava Ocupar espaço e tal Então bora voltar Vou botar Marcar um save agora Eu acho que já deu um tempo bom de vídeo Vou estar arrumando lá o meu O meu inventário e tal Essas minhas coisas Então é isso Vamos lá Vou pegar essa munição aqui Só que não, né Eu esqueci que eu tava cheia Então vamos prosseguir aqui Depois eu pego ela Vamos subir a escada aqui Por esse lado não Chris, pelo outro Rapaz Tem que dar essa volta aqui agora Pra poder voltar, né Vai tá abrindo aquela portinha lá Perto daquelas caixas Porque como a gente drenou a água A água abaixou e tal Aquelas caixas já estão lá embaixo Então não dá pra passar E é isso Saímos aqui então Agora bora voltar aqui Para voltar aqui Vou tá pegando aquele mapa lá no próximo vídeo Vou tá pegando aquele mapa lá no próximo vídeo Ok, tamo quase chegando já Então vamos lá Então vamos lá Eu vou tá arrumando aqui as coisas Deixa eu arrumar aqui rapidão Vou guardar essa vida Vou guardar essa shotgun também Deixa eu organizar aqui Vou deixar assim Vou guardar aqui a munição E vou guardar isso aqui também Não sei o que eu peguei Acho que eu vou ficar assim mesmo, cara E é isso Bom, então é isso aí Eu vou aproveitar então agora Finalizar o vídeo Acho que deu um tempinho bom Eu espero que vocês tenham gostado Da gameplay de hoje A gente vai continuar então No próximo vídeo E se vocês gostaram Não se esqueça de deixar um like Pra mim Compartilhar e comentar O que vocês acharam aqui abaixo Beleza? Muito obrigada por assistir E até mais